Teutônia também não tem, Teutônia também não tem prisão, tudo pra cá, Bom Retiro vem pra cá Vem um cruzeiro, vem pra cá, mas lá não tem várias execuções Mas essas duas comarcas que tem várias execuções, manda pra cá, tem que nos ajudar Essas comarcas tem que ajudar sim, essa sociedade, o governo Aliás, o Rafael esteve aqui outro dia falando com o doutor Rodrigo Bortoli Ele disse que o orçamento de 2014 vai ajudar Então nós temos que pegar, unir um pouco mais as comarcas da volta A sociedade em geral, pra que nós resolvamos esse problema da ala feminina Nós temos que construir isso sim Por isso nós ligamos aquele muro alto, pra quê? Pra construir lá dentro, não ter problema Porque quem vai trabalhar nessa obra são o pessoal do regime fechado Eles vão trabalhar nessa obra Nós temos 12 lá preparados pra trabalhar, e vão trabalhar Me diga o seguinte, Miguel, não vamos falar muitas vezes de entidades Que muitas vezes elas ficam esperando ver o que vai acontecer E muitas vezes não tem aquela coragem Mas se tu citasse bem o exemplo do Corberini que deu aquela tampa de mar Quem aquele do cidadão pode ajudar? Eu sou o cidadão que estou assistindo esse programa agora E digo, eu vou dar uma chance, de que forma que ele pode ajudar? Forma particular, a quem ele se acerca? Ele te procura? Como é que pode ser feito isso aí? Porque às vezes, vou ser bem franco Quantas vezes eu tive pessoas, tinha uma biblioteca formada E vou dizer, os ratos comeram Quantas vezes as pessoas não tem alguma ajuda de tijolo Que não está fazendo ali no canto da sua casa Que aquilo ali é uma centena que vai apodrecer com a chuva Então eu quero fazer assim Eu sou um cidadão, eu quero ajudar Quero dar uma chance daquilo que eu acho que pode ser recuperado Até pelas suas palavras A quem eu dirijo? Pra quem eu vou? Material de construção, procuro o diretor do presídio, o André Eles estão recebendo material hoje Porque nós estamos terminando o ambulatório Eu recebi hoje um ofício para pagar seis mil e pouco Para concluir o telhamento, o fechamento daquela parte da saúde E como nós vamos construir toda uma aula feminina Quem quiser doar tijolo, cimento, argamassa, brita O que tiver sobrando, madeira, madeira que está sobrando Entre em contato com o presídio Eu tenho aqui, quero doar Eles pediram de umas folhas de zinco Para cubrir o telhado que eles tem no pátio lá Que furaram a telha de zinco E aí eles querem Estão pedindo folha de telha de zinco Ok Então material, qualquer coisa que tiver Pode doar que vai aproveitar Uma aula feminina é grande Ela vai ter mais de 600 metros quadrados Vai ter vaga para 60 detentas Vai ter toda uma infraestrutura Parte de educação, de saúde, alimentação É um presídio separado masculino O feminino não tem nada a ver com o masculino Portaria independente, tudo independente Então é uma infraestrutura muito grande Que vai ser construída lá Então qualquer material que quiser está à disposição Então essa ajuda pode ser efetivada É só se conduzir, é só de repente ligar Ligar para o diretor do presídio lá 37, 14, 21, 20 Olha, eu estou querendo doar Eu não tenho como conduzir A viatura vai buscar Até isso é feito Hoje, eu já vi testemunhos disso O senhor já deu seu testemunho No sentido de que Aquele ser do presídio Que tiveram sua orientação estão bem Algum desses E aí eu não vou entrar na decepção Mas desses, na totalidade de 100% Quantos voltaram para o crime? Que o senhor viu a construção Eu estou fazendo essa pergunta Até porque aquele que está nos assistindo Eles têm uma voz de confiabilidade com o senhor Entendeu? Eu digo assim uma coisa Se você olhar a reincidência nacional Gira em torno de 75% Aí chega o nosso estado 70% Chega lá já 34% a reincidência Quer dizer, baixou para menos da metade Por tudo isso que nós falamos aqui Por tudo isso que nós falamos aqui E eu acho que nós podemos diminuir isso Mais ainda essa reincidência Desde que a própria sociedade Se conscientize, colabore e participe Não é um Miguelzinho isolado para resolver Eu coordeno uma pastoral Que é a senhora da Diocese de Santa Cruz do Sul Eu sou presidente do Conselho da Comunidade Então é todo esse conjunto de pessoas E o sistema tem que entrar nesse embalo Vamos usar o termo Há várias exceções Tem que também participar A promotoria de justiça também Então eu acho que é uma união maior Vamos dizer assim União de esforços ao termo Nós vamos diminuir essa reincidência Se nós baixamos para menos da metade do estado Nós vamos baixar mais ainda O sonho meu é não ter reincidência Eu só vou contar uma coisa Eu acho que tem muita coisa errada ainda Na prevenção Eu estive na ONU em 2009 Aí a gente ouve coisas Claro, tem que respeitar a cultura Citação socioeconômica A Grécia tinha muito mais vaga que preso Aí eu fiquei invocado Essa mulher está aplicando Eu quero saber o que é Então você usa Que tem as três línguas Inglês, francês, espanhol Eu perguntei Qual é o segredo de vocês Eles investem em educação Desde a mais tenra idade Até o curso profissionalizante Então ninguém deixa de ter profissão E a Alemanha me surpreendeu Com uma informação também Será assim Que lá quem entra na cadeia Tem que trabalhar Se ele não trabalhar Ele vai pagar mensalidade Alguém da comunidade Um fiador Uma comunidade Vai pagar Ninguém fica na cadeia sem trabalhar É com ação direta Não é que nem no Brasil O preso tem direito a trabalhar O cara tem que trabalhar Então eu acho que Se nós Não é que Nós vai criar um esquema Para obrigar o cara a trabalhar Aí vão dizer Que é escravidão Vão caracterizar Vão fugir da Constituição Não permite Eu acho que Tinha que criar uma maneira Que o preso Tinha que trabalhar Então muito cara Que assalta Para poder Comprar sua droga Ele vai pensar Antes de Cometer um delito Puxa Chega lá Eu tenho que trabalhar Se ele é meio arriado Mesmo folgado Não quer trabalhar Ele vai pensar Então Aqui Tinha que criar Um mecanismo Um sistema Que o cara Que entra na cadeia Tem que trabalhar E investir mais Em educação É educação É a porta De soluções De quase tudo É que na verdade A gente vê Os grandes países Quem não investiu Em educação Não foi para frente Não vai para frente Infelizmente E a educação Que se dá Muitas vezes Tu não acha Que é a educação Aquela classe escolar Acho que vamos para a aula É a educação Que começa na família Na família Respeitar o outro Respeitar os pais Respeitar um professor Essas coisas Que são elementares Que fazem que uma nação Seja grande O respeito Ao que é do outro Você não pode Faltar com respeito E achar que está tudo muito bem Hoje em dia O aluno Diz horrores Para a professora E ainda ameaça Com o estatuto Da criança adolescente Porque é isso É bem por aí Isso está acontecendo hoje Está acontecendo na nossa volta E ninguém faz nada Acho que está tudo muito bem Não tem direito Miguel, uma coisa muito séria Que eu tenho enfrentado Até e meus colegas Têm enfrentado no mundo Daqueles que defendem É de um tempo para cá O dia de uns 5, 6 Máximo 8 anos É a entrada do crack E a gente vê que Muitas vezes Dá aquele paradigma de Freud Que diz assim Tu perdoa Com Cristo Perdoa aquele Que não sabe o que faz E dá outra face Só que na verdade Hoje em dia A gente não consegue perdoar Porque eles nem sabem O que fazem Nem sabem o que fazem E a gente não pode Dar outra face Porque eles nem vão Compreender a outra face Não vão entender São aqueles que infelizmente Que são os zumbis Que a gente está vendo hoje Que não tem posicionamento ético Não tem a lei da cadeia Que tem a lei da cadeia mesmo É aquilo que Nem eles Eles não tem nem noção disso Como é que está a pastoral Com esse pessoal Que entra já drogatizado Que cometeu crime horrível E eu vejo essa dificuldade Se tem médico Se tem terapia O que a pastoral está fazendo Se está fazendo primeiro De que forma está fazendo Como é que vocês estão vendo Essa situação Primeiro você tem que saber Acolher mesmo esse cara É difícil Mas você tem que Esquecer o que ele fez Não tem que te preocupar O que ele quer fazer Então esse espírito De perdão e reconciliação Se não tiver isso Não vai lá para dentro Vai atrapalhar Tu tem que saber ouvir Aí de repente ele começa Quando ele adquire Confiança em ti Ele começa a te colocar O que levou ele a isso Aí tu vai começar a entender Puxa vida Mas tu tem como sair disso Se tu quiser Eu vou ser bem Uma coisa que eu acho Não deveria ser Mas o conselho está bancando Hoje quatro internações Mensais Estão pagando Porque o Estado Não cobre isso Então quando O juiz Manda fazer uma aliação Psicológica O cara tem a dependência ainda E o cara já tem direito Ao tempo para sair Já tem troca de regime O juiz determina a internação Aí o conselho está pagando Uns três mil e pouco Por mês Nós estamos pagando De internações Para a detenção O Estado tinha que fazer isso Nós estamos pagando isso hoje Então Essas coisas que A recuperação do preso Depende muito De compreensão Depende muito De entendimento E depende também De investimento Infelizmente Se tu não investir Na recuperação Tu não vai recuperar Assim como O grupo de A que funciona O NA não sei se está funcionando Mas o AA Está funcionando O cara que está lá dentro Claro É mais fácil fazer A lá dentro Porque tu não tem a bebida A droga entra A droga entra Você sabe disso Infelizmente Ela entra A gente não pode Atrapalhar só com a peneira A gente vê A gente vê isso aí E vamos ser bem franco É em todos os sistemas Isso Em todo lugar E não se pode Cobrar também do agente Uma coisa dessas Porque são coisas Que extrapolam O controle Até a técnica Que eles têm Não tem uma tela Por cima ali No pátio Eles combinam Aí a hora está Eu largo Tu acha que o guarda Está Que o PM Está todo tempo acordado Não está Aí a gente joga Eu estou por cima Primeiro eu vou entrar A hora tal Eu estou no pátio Então joga Que eu recolho lá Até isso Eu sei que existe Na verdade O mal por si só Se a pessoa quer ser malvada Ela vai ser malvada E vai se aperfeiçoar Ainda mais lá dentro Mais lá dentro Agora O que me preocupa muito É aquele Vamos dar um exemplo Que eu vejo muito Acontecendo Hoje Essas pessoas Que usam o crack E matam Elas nem tem a consciência Nem tem noção Do que fizeram Que eu fiz E vão para o presídio E você bem franco Estão sendo penalizados E se tu perguntar Para elas hoje E aí o que tu vai fazer Eles teriam que ser internados Em uma clínica de recuperação E não no presídio Você sabe disso Sei Mas toda a vida Nós tínhamos que ter Clínica terapêutica Para quem cometeu Delito Sobre o efeito da droga Ele tem que ser tratado E não confinado Amontoado Em meio de outros bandidos Isso aí Agora eu vou fazer As vias de crítica De cidadão Vocês A pastoral Sinceramente Eu acho que é Uma das poucas coisas Que no presídio Que eu vi Que está dando certo E não é só aqui E aqui em Lajar Deu muito certo Para a tua pessoa Isso está no plano De vocês fazer Uma questão essa Com drogados Uma coisa assim Meia Eu sei que é quase impossível Eu sei que o trabalho teu É lá É tentar fazer o máximo Para todos Ser brigados Mas nesse aspecto Nós não temos infraestrutura Para isso Não temos Mais gente Mais gente vocacionado Que eu acho Que Deus Dá um talento Para ti Diz assim Teu talento É ser advogado Na área do crime Tu vai fazer isso Para mim Ele diz assim Olha para mim Miguel Tu vai trabalhar Meio dos presos Teu talento É esse aí Tá Então tu vai cuidar Disso aí E nós não temos Pessoas vocacionadas Com esse talento Para atender Essa gente Dentro do sistema carcerário Nós temos Uma infraestrutura maior 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 número de pessoas Capacitadas Para fazer Não é qualquer um Pode fazer isso Tem que ser um psicólogo Tem que ser um cara Com uma Uma monstra Uma espiritualidade Tem que ter isso Então Nós A gente tem Vontade A gente tem Não tem perna Para isso Para chegar lá Para fazer isso Infelizmente É muita coisa Bom Telespectadores Vocês viram hoje E eu repito O que eu disse No primeiro programa Uma pessoa vocacionada E com um toque divino Em tentar fazer Com tão longas décadas Que foram mais de 40 anos Tentar recuperar Essas pessoas Que para a nossa sociedade São marginalizados E nisso É um toque de fé Que eu digo a todos Contribuam Está aí Abaixo Está o nosso e-mail Se vocês quiserem Que o programa Faça um contato Com o sistema prisional Para que ajudem De certa forma Aquelas pessoas Que agora estão Na mazela do presídio E com justiça Mas que são pessoas Que vão sair E vão ser recuperadas E eu trouxe hoje Uma pessoa De muita importância Que foi Digamos A prova viva De que a esperança Existe mesmo Para aqueles Que estão ali Eu gostaria de dizer A todos Que os maus Não são bons Porque os bons Não são melhores Então até o nosso Próximo programa Música 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 Música